Pois é, eu tô aqui na Raja Seminovos, aqui no segundo piso do Portal Autoshop. Já tô aqui também no site, tô aqui com o DG, que é o gerente da loja. Ô, DG, mas o site tá muito bem construído, hein, rapaz? Você viu que site bonito, hein? Quantos carros em estoque hoje, DG? Tem mais de 100 carros no estoque. Mais de 100 carros no estoque, maravilha! Pois é, tô vendo aqui, olha, rapaz, tô vendo aqui exatamente esse aqui, hein? Esse Fiat Cronos, olha que maravilha, pessoal! Vamos começar por ele, então? 2022, bebê? 2022, Argo, Cronos Drive, né? Cronos Drive. Cronos Drive 1.3 com Autocar Brasil, laudo aprovado, carro espetacular. E um preço campeão, hein? Preço Raja Seminovos, hein? É isso aí. E você não pode perder, diga aí, bebê. 73,900. 73,900, é isso aí. Vem pra cá, vem pro segundo piso, vem conversar com o DG, essa simpatia, gerentaço aqui da loja. Só porque ele falou simpatia vai 71,900. Aí, eu tô falando, bom de negócio, aqui na Raja Seminovos, não tem erro, aqui você vai fazer um bom negócio, vai levar um carro seminovo de qualidade pra casa. Olha aqui, ó, tem também essa joinha rara aqui. Ó, Saveiro não tem muito, Saveiro dando um sopa no mercado não, hein? Saveiro, PP&E 2018. Versão especial. Sensacional, esse carro é top demais. Se vir andar, leva. É, chegou, fez um teste de drive, ó, não tem tanta Saveiro fininha, legal no mercado não. E essa filhosa, nós acabamos de chegar com ela, deu uma volta nela, o carro tá firminho, igual ele falou, firminho, carro finezinho de andar. Carro a gente conhece, bateu o olho, você já sabe como é que tá. Já sabe. E outra coisa, sem nenhum retoque, sem nenhum detalhe, lá tá legal, forradinho de pneu, tá muito bom. Isso aí. Só falta um preço legal agora, DG. Preço? É. De 75,900 por apenas 72,900. Maravilha. E esse C3 aí, como é que tá? Esse lindo C3, 2014, laudo aprovado, AutoCar Brasil, carro sensacional, completinho, tendência, teto panorâmico, carro show. Eu adoro esse teto panorâmico, eu acho ele bacana demais, isso pra uma viagem, né? Fico confortável, lindo, olhar pro céu. É, muito bom, muito bom. Aqui, ó. Sonhar, olhar pro céu e sonhar com as estrelas. Aqui, ó, vou falar pro seu preço. Bora, DG. 38,900. 38,900. Então faz o seguinte, não tem muito erro, vem pra cá, segundo piso, Portal Autoshop, e aqui é Rádio Semi Novos, amigão, vem pra cá.